E aí, papai, beleza? Oi, gente! Vai, 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 gente! Mano, estou com o casal do Jota! Eu sou o Jota Jota! E eu sou a Jota Jota! E você está no nosso canal, o melhor canal de Curitiba! Seja muito bem-vindo! Não é muito bem-vindo hoje não, porque... Viemos trazer notícia mais ou menos, mais ou menos. Algumas notícias não muito agradáveis, porém, a gente faz questão de vir aqui para poder informar todos vocês. É, alguns vídeos atrás nós falamos sobre a bandeira vermelha, a lock and down, que seria até o dia 9. Foi do dia 29 de maio até o dia 9 de junho. E nós temos mais uma notícia para você, que o prefeito decretou aqui, o estado, o município, tudo, tudo decretou. E para você que está vindo agora, nesse período, até dia 9, falta 5 dias. Alguns não estão vindo agora, outros já estão vindo. Nós queremos dizer para você, se você vai me visitar, você vai ter uma notícia um pouco triste em relação aos parques e aos pontos turísticos de Curitiba que estão fechados e restritos. Isso para que você saiba, que fique bem informado, porque são pessoas que quando chegam, eles acabam querendo visitar, conhecer. São pontos importantes e você vai ficar sabendo agora que a gente vai te falar. E como a gente sempre fala nos nossos vídeos, nós queremos te ajudar muito, em todas as formas. E como você vai nos ajudar? Deixando o teu like já nesse vídeo aí, papai. Não, já deixe um like, já deixe um like, já deixe. Enfim, porque você deixando o like, o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e assim vai recomendar para pessoas que não conhecem a gente ainda. É só você clicar rapidinho. Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, porque daí o YouTube começa a te recomendar os nossos vídeos. Agora vamos para a notícia um pouco triste. Alguns parques que realmente estão fechados totalmente, e outros estão restritos, e outros estão até com fiscalizações. Os estacionamentos estão fechados e você não tem como visitá-los. Alguns estão liberados para você fazer caminhada, corrida, com cuidado da sua saúde, mas com todos os cuidados possíveis. A diferença maior está entre algumas unidades de conservação, aquelas que têm portões vão ficar totalmente fechadas. Aqueles que têm só alguns gradeados, os estacionamentos aqui estão restritos, e sendo monitorados e fiscalizados o dia inteiro. Mas a pergunta que não quer calar, quais são esses parques que estão fechados totalmente? E é isso aí que a gente vai mostrar para vocês agora. Então vamos falar. Fica ligado. Vai ficar no vídeo aqui. Fica ligado, fica ligado. Bom, minha gente, não é fácil, mas a gente está aqui para te dar essa notícia. Nós iremos falar para vocês, os parques estão custos de estacionamento restritos, mas que você pode dar uma caminhadinha ali, tendo fiscalizações, igual a da Municipais, da Urbis, e se você tem algumas unidades que dá para estacionar, mas se você estacionar um local impróprio, você é riscado pegar multa. Então, quais são esses parques que estão liberados para você caminhar, correr nos horários específicos, mas os estacionamentos estão restritos? Parque Marigui, um parque que é muito grande aqui em Curitiba, Parque Tingui, Parque Náutico, Parque Peladeiros e o Parque Atuba. Então esses parques estão liberados para você estar visitando com os estacionamentos restritos? Agora a gente vai dizer sobre as unidades que estão totalmente restritas, ou seja, aqueles que têm os portões e não entram para nada, nem estacionamento, nem nada. Nossa! Um parque muito lindo também, pouco conhecido, e ele é bem recomendado para aquelas pessoas que estão chegando agora e querem conhecer algo bem mais reservado, uma área muito linda também. Infelizmente, está tudo fechado. O que acaba acontecendo dessas pessoas que estão vindo agora, são pessoas que já compraram as passagens, já se organizaram, né? Já se planejaram e algumas, infelizmente, precisam vir nesse período porque já fizeram uma organização bem antes. Daí a gente já está avisando de antemão para que você fique sabendo e antenado em relação ao que está acontecendo pelo menos até o dia 9 de junho. Não temos ainda nenhuma notícia falando se o decreto iria prorrogar ou iria acabar dia 9. Porém, como a Henrique está indo na questão desse quadro de contaminações, não sabemos realmente como vai ser. Esperamos que as coisas voltem ao normal, entre aspas, porque sabemos que o normal não vai voltar. É um novo normal, né? Como a gente já falou. Começamos a vacinar pessoas a partir de 58 anos de idade. Os shoppings estão fechados, só deliveries. Os restaurantes estão fechados, só deliveries. Os pontos comerciais. Os pontos comerciais estão fechados, só deliveries. Então, você que está vindo para Curitiba tem que vir consciente até dia 9. Você vai encontrar muita coisa fechada aqui e sabemos que isso é complicado porque você paga passagem, você compra passagem, você vem, se organiza. Você organiza com a expectativa de chegar e conhecer a cidade e na hora ver tudo só de longe. É bem chato também. É, tem algum lugar que está aberto. Curitiba é uma cidade muito bonita que em qualquer lugar que você vai, você pode tirar uma foto, gravar um vídeo e deixar isso registrado. Porém, os parques e os locais que são mais de frequência de turista vão estar fechados e você pode se decepcionar. E a gente está aqui é para isso, para te ajudar. É simplesmente para já te dizer que se você vier até o dia 9, você vai encontrar muita coisa fechada. Mas não fique triste, pois como ele falou, Curitiba é muito nele. Você pode conseguir aproveitar bastante nesse tempo. É verdade, é a exploração da cidade. É isso aí. Então, cara, se inscreve no nosso canal. Vai no nosso Instagram, nós colocamos notícias de última hora, em tempo real, no nosso Instagram, casal do J2L. Bom, é que você fique informado, você acompanha a nossa vida, você está com a gente, está com a gente lá. Então, vamos lá acabar esse vídeo aqui para não ficar muito demorado. Você que tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários aí. Alguma pergunta nos faça, porque nós queremos te ajudar. É isso aí. Assista nossos últimos vídeos falando sobre aluguel, falando sobre algum... Sobre decreto, sobre a bandeira, de forma geral. E é isso aí que a gente está passando para você. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E é isso. E vamos orar para Deus fazer a obra nesse lugar. Deus faça a obra. E que tudo isso passe logo. E vamos se vacinar. Se cuide, bebe com água, se use máscara, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Tchau, tchau.